Você que tá usando Reels no seu Instagram, já começou a receber algumas visualizações ali, inclusive bastantes seguidores entrando no seu perfil, nesse vídeo eu vou te explicar como que você consegue ganhar dinheiro, monetizar o seu perfil do Instagram, utilizando Reels, principalmente pra você que já tá recebendo novos seguidores aí no seu perfil. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Gebochete, e veja só, Reels é uma ferramenta, uma maneira agora, que você pode facilmente utilizar o tráfego orgânico, ou seja, sem pagar absolutamente nada e ganhar seguidores, ganhar mais visibilidade no seu perfil. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra você, explicando ali pelo menos três maneiras diferentes pra que você consiga ganhar dinheiro exatamente utilizando Reels. E talvez depois desse vídeo você vai querer também começar a fazer alguns Reels, começar a publicar ali no seu Instagram também. Mas então vamos lá, deixa eu te explicar aqui como é que funciona. A primeira maneira é o seguinte, você vai ganhar dinheiro usando como afiliado da Shopee. Eu vou te explicar mais sobre isso daqui. Se você vier aqui no Google, digitar aqui, ó, afiliado, opa, afiliado Shopee, você vai entrar neste site aqui, inclusive eu já fiz um vídeo te ensinando como fazer o cadastro do programa de afiliados aqui da Shopee. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como funciona. Afiliado, divulga os produtos da Shopee em suas redes sociais ou sites, né, qualquer produto que está hospedado ali na Shopee, você divulga e você ganha comissão por isso. Mesmo que o produto não seja seu, mesmo que a loja não seja sua, você vai ganhar uma determinada comissão por indicar aquela venda daquele produto que qualquer um que seja ali hospedado da Shopee. Então, afiliado, divulga os produtos da Shopee e compradores comprando a Shopee, clicando no link de afiliado, que é aquele link especial que você recebe, né, e as pessoas clicando por ele e comprando, você ganha comissão. Que é exatamente isso aqui, ó, ganhos podem até mesmo ultrapassar 15 mil reais por mês em comissões. Ou seja, é bastante coisa assim. Então, qualquer pessoa que entrar no seu link e comprar, você já recebe sua comissão, tá certo? E pra fazer o cadastro, se participar como programas de afiliados aqui da Shopee, dá uma olhada no vídeo onde eu já te expliquei isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Clica nele, segue passo a passo. E ao final do vídeo, daquele vídeo que vai estar aqui embaixo pra você, você já vai se tornar um parceiro da Shopee. Ou seja, você vai conseguir vender e ganhar suas comissões também. E como é que as pessoas acabam utilizando o Reels, né, como estratégia pra vender eles? Basicamente, em duas maneiras. A primeira maneira é você comprar um produto, falar do produto, né, que ele é muito bom, como que ele ajudou você. Mostrar o funcionamento do produto e, inclusive, produtos que são novidades, tecnologia, coisa do tipo, que são mais atrativos. E ali no finalzinho do vídeo, né, do seu Reels, ou até mesmo nos comentários, você diz que o link pra comprar esse produto tá lá no seu perfil. E aí você pode criar um destaque específico pra compras da Shopee. Que você fez e você pode deixar o seu link disponível. A pessoa vai olhar quais são esses produtos que você comprou, que achou interessante, que achou legal. Vai clicar no link e já poder comprar ou adicionar o carrinho ou colocar ali nos favoritos. Sendo assim, você vai ganhar suas comissões também. Ou seja, através do Reels, que é muito fácil, né, das pessoas olharem cada vez mais e elas estão sempre mais agora no Reels, assistindo bastante, elas vão se deparar com o seu, vão entrar no seu perfil e acabarem clicando no seu link e comprando e você vai ganhar suas comissões. Então, faz ali também um destaque específico, como compras da Shopee, que você fez, algo muito legal. Então, você deixa um link ali onde pode ser clicado ali naqueles stories que você fez ali dentro daquele destaque. Mas existem diferentes maneiras também de você mostrar esse produto ali no Reels, né? Pode ser que não seja que você comprou, pode ser que seja outra pessoa, mostrando o funcionamento, sei lá, de um drone diferente lá e tudo mais, mesmo que você não tenha comprado. Mas o link vai estar disponível para você e você pode ganhar dinheiro com isso com a comissão daquele link específico. Então, sim, vale muito a pena você ser afiliado da Shopee e ganhar dinheiro dessa maneira. Então, vamos para a segunda maneira. A segunda maneira, basicamente, é com produtos físicos, tá? Isso daqui, você vai entrar aqui na loja integrada, aproveita aqui, deixa eu voltar, vou editar loja integrada ou clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição que eu vou deixar aqui para vocês também. Entrando aqui, deixa eu aceitar aqui os cookies, clica aqui em criar minha loja, como você pode ver, vai ter um plano aqui gratuito, tá? Ou seja, você consegue cadastrar até 50 produtos sem pagar plano nenhum. Ou seja, você tem uma ferramenta onde você pode colocar os seus anúncios e vender por lá, criar sua loja virtual, criar os anúncios do seu produto físico. Ah, Guilherme, onde eu vou encontrar produto físico? Olha só, tem um monte de vídeo onde eu posso te ajudar, de fato, aqui no canal do YouTube da Giba Chat. Eu vou deixar um dos vídeos aqui embaixo para você também na descrição, dá uma olhada se você estiver interessado, que eu explico como você consegue encontrar fornecedor, como você consegue comprar produtos mais baratos para que você consiga vender na sua loja, tá? Então, basicamente, você vai comprar ali os produtos, deixar no estoque ali na sua casa, que é o modo de e-commerce, né? Ou você pode utilizar um modelo de negócio como dropshipping. Você não compra o produto até que seja, de fato, vendido ali através do seu anúncio. Então, quando a pessoa entra no seu anúncio, acaba comprando ali da sua loja, aí, então, você vai entrar em contato com o seu fornecedor, comprar dele, fazer com que ele envie diretamente para o cliente, né? A pessoa que comprou ali através do seu anúncio. Então, basicamente, você não gastou dinheiro com o estoque, né? Não deixou ali parado, não deixou ali um espaço físico, atrapalhando ali a sua vida, a sua casa e tudo mais. Você fez o modelo dropshipping. Ou você pode fazer o modelo e-commerce, como eu já expliquei também, que é bem simples e bem óbvio, né? Você compra, deixa parado aqui e espera vender na sua loja virtual, que é basicamente você criando ali com a loja integrada e utilizando o Reels dessa maneira também. Afinal, muita gente vai entrar no seu perfil e querer saber mais se algum Reels seu bombar. Então, vale a pena para você que utiliza o Reels criar também uma loja virtual para você, tá? E essa é uma das outras maneiras, da segunda maneira, onde eu quis te falar como que é possível monetizar, ganhar dinheiro utilizando o Reels ali no Instagram. Agora vamos para a terceira maneira, deixa eu te mostrar aqui. A terceira maneira é bem simples, tá? São os afiliados, os infoprodutos, que tem ali na Hotmart, na Edu, na Monetiz, na Brape, e entre outras ferramentas que você também pode se afiliar e vender produtos, tá? Mas algo muito interessante, que não é simplesmente você pegar o produto, o link ali, colocar na sua bio e tá tudo bem, tá tudo certo. Na verdade, você pode ir um pouco mais além disso, tá? Você pode dar um passo maior, ou passos a mais, né? Do que as outras pessoas, e você pode sair na frente deles. E como fazer isso, Guilherme? Basicamente, você vai entrar no outro vídeo, que eu já mostrei para você também, aqui no canal da Giba Chat, a montar um funil de venda, sim. Com o funil de vendas, é muito mais simples, muito mais fácil de se ganhar dinheiro, da pessoa comprar os produtos ali, que você está vendendo como afiliado, afinal, você vai atingir o topo, né? O funil nada mais é do que ele ir afunilando. Ou seja, muitas pessoas vão entrando aqui, que é através do Reels, né? Como você já deve bem saber, muitas pessoas, através do tráfego orgânico, né? Do simples fato de você já postar o Reels, muitas pessoas já vão visualizar, principalmente se o seu Reels bombar, e eles vão clicando no seu link, vão entrando no site, vão vendo, e no final, eles vão acabar comprando. E se você melhorar, quanto mais melhorar esse funil de vendas, mais vendas você terá, e maiores os seus ganhos também serão. Então, dá uma olhada no link, que vai estar aqui embaixo, na descrição, e eu mostro, explico o certinho lá, como funciona o funil de vendas. É só você copiar e colar, tá? É só você ver ali e ver o que você tem que fazer. É basicamente um passo a passo, é um script. É só copiar e colar de fato aquela estratégia, para o seu modelo de negócio, colocar ali no seu Instagram, com certeza vai dar muito bom. E você pode utilizar o Reels para atrair essas pessoas, ser direcionadas para ali, o seu perfil do Instagram. Então, entrando no funil de vendas, elas vão comprar, você vai ganhar sua comissão também. Mas, para você que não sabe como funciona, como afiliado, né? E tudo mais, basta vir aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Vou entrar aqui na Hotmart, vou entrar. No caso você não tiver, você vai entrar aqui em Cadastre-se. Vem aqui na lateral esquerda, aqui, ó, Mercado, e você vai ter muitos e muitos produtos, para você se afiliar. Venho em R$ 85,00, vendendo esse produto, Receitas Emagrecedoras. Esse aqui, ó, 500 Receitas Zero Açúcar, R$ 52,00, por cada venda que você fizer. E diferentes outros tipos de curso, ó. Curso de Maquiagem, Treinamento Empoderado de Milionária, Curso da Páscoa, Escolarizar Nele Unhas, Xtreme 21, pelo jeito, deve ser Fitness Academia, Algo do tipo, Exercícios. O Poder de Oxado, Sumiço, e várias outras categorias. Aqui tem bastante sobre emagrecimento. Aqui, ó, Como Fazer o Cara Certo Se Apaixonar por Você, ou seja, um nicho de sedução, relacionamento e tudo mais. Aqui você ganha em Dólares, ó. Só convertei aí para real, que você vai ganhar bastante dinheiro também. Além de que, não tem só isso daqui não, tá? Você pode vir aqui por filtros, escolher o tipo de produto que você quer, Comissão, Regra de Comissionamento, Idiomas, As Categorias, se você quer sobre um produto de finanças, Gastronomia, Internet, Idiomas, por exemplo, aqui, Idiomas, vamos ver Idiomas, Aplicar. E você vai encontrar vários outros produtos que podem ganhar dinheiro aqui também, com resultados aqui embaixo, ó. Inglês, Português para Espanhol, ou seja, um produto para quem ensinar a aprender espanhol. Inglês, vários outros produtos aqui diferentes também. Então, você vai escolher um que te agrada, que faça sentido para o seu negócio também, para o público que vai ver o seu Reels também, claro, que vai acessar o seu perfil ali, vai copiar aquele funil de vendas que eu já te mostrei, passo a passo, expliquei exatamente como funciona, como você faz, no vídeo que vai estar aqui embaixo na descrição, que vai seguir tudo isso que eu acabei de falar. E para finalizar, para finalizar, algo muito importante que você deve sempre se lembrar, para que os visitantes permaneçam no seu perfil, e te sigam, o seu perfil deve ser interessante, ou seja, você tem que postar Reels muito bons, Reels chamativos, que chamem a atenção das pessoas, sei lá, por conta do áudio, a câmera boa, a qualidade, mas tá, não se preocupe com tudo isso agora no começo, vai fazendo, que ao longo desse caminho, ao longo dessa trajetória, enquanto você for fazendo, você vai melhorando, vai tendo mais ideias, vai aprendendo mais coisas, usando ferramentas, aplicativos, programas, e assim, você vai se melhorando cada vez mais. Então assim, se você já está fazendo Reels, já está recebendo seguidores, você já está meio caminho andado, é só fazer exatamente isso daqui, escolhe uma dessas três maneiras, você pode ganhar dinheiro, monetizar o seu perfil, através dessas maneiras que eu já expliquei. Mas se você quiser estar interessado, não está fazendo Reels ainda, começa agora, já começa a aplicar já também, uma dessas maneiras, que com certeza vai dar muito bom para você. E não se esquece, os links dos vídeos vão estar aqui embaixo, dá uma olhada, confere, e se você gostou do vídeo também, claro, deixa o seu like, se inscreve no canal, e comenta aqui embaixo, se você teve alguma dúvida, para que eu possa te ajudar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho